Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago aqui hoje então para mostrar para vocês a minha abóbora já concluída. Olha que linda com detalhe ali da Joaninha e todos os demais detalhes. Tem aqui, eu botei um cravinho que dá um aroma muito legal e aqui uma canela natural, as palinhas, né, que é tradicional das abóboras. Então se você quiser a receita bem explicadinha, né, dessa abóbora, ela vai estar lá na nossa edição de Halloween da revista do mês agora de outubro a partir do dia 24. Então depois desse dia a gente vai deixar aqui embaixo mesmo desse vídeo, da descrição aqui, o link, né, que vai levar a... para você estar adquirindo gratuitamente, novamente, a nossa segunda edição da revista aqui da Senhorita Coruja. Então aqui também eu queria mostrar para vocês um detalhe interessante, que ela fica com oito gominhos, né, e esses gominhos são presos com um fio, ó, não é trabalhado gomo por gomo. Ela é trabalhada um saquinho inteiro, né, e depois vem essa parte mesmo da costura fechando toda ela ali. Espero que vocês tenham gostado, que vocês adquiram a receita, né, lá na nossa revista agora do mês de outubro. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri